Fala aí galera, beleza? Pra você que não me conhece, eu me chamo Claudinei Luceno, eu trabalho como motorista de aplicativo, tá? E antes que você se esqueça, já vai lá embaixo, dê o like, se inscreva no canal, lembrando que eu estou na campanha pra chegar a 10 mil inscritos, tenho 6.500, falta pouco mais de 3.500, por aí 4.500, tá? Então vai lá embaixo, se inscreva e dê o seu like, tá bom? E domingão, né? Eu saí pra trabalhar logo cedo, né? Eu saí pra trabalhar e eu vou mostrar aqui pra vocês como fica o carro depois de um dia de trabalho. Agora são aproximadamente 5 horas da tarde, né? Deste domingo e não tem jeito, galera, não tem jeito, viu? Eu vou mostrar aqui pra vocês e a gente vai bater um papo aí sobre a situação do carro depois de um dia de trabalho, tá? Vou só virar a câmera aqui e sair do veículo pra mostrar pra vocês, tá bom? Aguarda um pouquinho aí. Bom, tá aí. É, mostrando aí a foto do carro, minha visão do carro pelo lado de fora. É o carro por fora até que não está muito sujo não, viu? Tem algumas poeiras, algumas sujeirinhas. Mas por dentro, rapazes, olha aí, ó. Olha. Olha a situação como fica o carro, viu? Vou abrir aqui a parte de trás aqui. E a gente vai mostrando aqui pra vocês, né? Olha lá. Olha aqui como fica o carro. Eu tenho todo o cuidado, viu, gente? Eu gosto de andar com o carro limpinho, cheiroso, perfumado. Mas olha como fica o carro aqui depois que você faz algumas viagens. Hoje é domingo, tá? A cidade aqui, ela é muito poeirenta. Fica aqui umas poeiras aqui, ó. As poeiras assim até, hein? É muito poeirenta a cidade aqui, tá? E os vidros também. Eles ficam bem sujos. É mais poeira, tá? Olha aqui, ó. As sujeiras aí de passarinho. Vamos ver aqui do lado de cá. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Por mais que a gente tente, por mais que a gente queira deixar o carro sempre limpinho, não tem jeito. Olha aí, ó. Sair com o carro limpinho, bonitinho, os pés. Olha como é que fica aqui. Entendeu? Olha lá, ó. A gente tenta. Não é que a gente é relaxado, que nós somos sujos, porcos. Não, a situação aqui é complicada mesmo. A cidade, ela tem muita poeira, né? Olha aí, ó. Eu ainda ponho os papelões aqui. Pra poder evitar um pouco. Olha aí, ó. Olha aqui. Então a pessoa até acha aqui que a gente não lava o carro, né? Não cuida do carro. E aí fica uma poeira no painel. Olha. Terrível. E eu sempre tô limpando, sempre tô passando paninho, sacudindo os tapetes pra mostrar pra vocês. Dizer pra vocês que eu faço, eu gosto de fazer isso mesmo, eu dou uma paradinha, dou uma sacudida nos tapetes. Mas não tem jeito, não. Os vidros ficam poeirados. Talvez não dê pra vocês verem. Mas ficam meio poeirados. Agora, dá uma olhada nesse motor. Não tem jeito, olha. Olha como fica o motor. Cheio de poeira. E vocês acham que isso daí não dá nenhum problema? Sim. Claro, claro que dá problema. Olha lá. Então tem que mandar lavar esse motor também. Olha o que eu achei aqui. Meu Deus do céu, olha. Essas coisas que... Olha, cheio de folha. Meu Deus do céu. Então é assim. A situação do carro. Por fora tem que não estar tão sujo. Mas por dentro, o ventre sai das pessoas. É complicado, né? Deixa eu ver se eu viro a câmera aqui. Tá aí. Deixa eu segurar aqui melhor. Pera aí. Tá aí falando com vocês, né? Então, pessoal. Eu quis mostrar aqui pra vocês como é que fica o carro depois de um dia de trabalho. E não tem jeito. Não tem jeito, viu? É complicado. A gente teria que ir no Lava Rápido pelo menos duas vezes ao dia. Mas ainda bem que o pessoal daqui, os passageiros entendem, sabem que o negócio é difícil mesmo, né? E aí a gente não é penalizado na questão das qualificações, né? A minha qualificação na Uber tá 4.84. Eu considero uma qualificação boa. E na 99, tá 4.8382. O negócio é assim. Também eu considero uma qualificação boa. Então os passageiros sabem que aqui a cidade é poeireta e não tem jeito, né? Mas aí agora eu vou sacudir as poeiras do tapete, as areias e vou continuar novamente a dirigir até um pouquinho mais tarde. Até o anoitecer, beleza? Pessoal, se você ainda não fez, vai lá embaixo. Dê o like, tá bom? Beijos, abraços e até o próximo vídeo, hein?